Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou aqui com... Com um cara que tá muito empolgado com o que a gente vai conversar hoje. Galera, Alan aqui falando com vocês de novo. E aí, Caio, como é que você tá, cara? Eu tô eufórico, eu tô nas nuvens, eu tô com sangue jorrando a minha casa inteira aqui agora, velho, nesse momento. Finalmente, cara, foi anunciado Mortal Kombat 11, a coisa que a gente tava esperando aí a semana inteira, depois daqueles vazamentos marotos, e é o que a gente vai comentar hoje aqui, né, Alanios? Com certeza, nossa, esse trailer, ele mostrou alguns aspectos muito interessantes que a gente vai comentar aqui. Exatamente, só que antes da gente comentar esses detalhes que vocês podem não ter percebido aí, não se esqueçam novamente, cara, de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra poder receber as notificações dos próximos vídeos, meus amigos, é a nova regra do YouTube, e se você não ativa o sininho, você não recebe os nossos próximos vídeos. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Muito bem, meu querido Alanios, finalmente o nosso querido Ed Boon subiu ao palco pra poder apresentar um prêmio lá, eu nem lembro mais que prêmio que é, de tão eufórico que eu fiquei, tacaram um arpão na tela ali, desceu um raio, mostrou o logo e veio Mortal Kombat 11, meu amigo. Mas esse trailer trouxe consigo aí alguns detalhes, cara, que a gente vai comentar aqui, alguns rumores podem ter se confirmado com relação a algumas coisas que a gente mencionou em vídeos anteriores aí com relação à história e tudo mais, e eu te passo, como de praxe, a palavra, meu querido Alanios, pra você dar aí as suas impressões e o que você percebeu nesse trailer. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber na ambientação, a questão do cenário, eles estão lutando em um cenário que é o cenário do templo, do primeiro Mortal Kombat. Segundo alguns rumores, teria o lance da linha do tempo, e esse é o primeiro indício de que esse rumor pode realmente estar sendo confirmado aí. Esse trailer começa trazendo essa dica pra gente com o cenário do templo, e você vê que tá todo mundo morto, né? A pergunta que fica é quem matou, será que foi o Raiden que matou? Exatamente, o Dark Raiden lá, que a gente pode ver no trailer, que ele é o vilão, vamos dizer assim, né? Porque o Raiden que a gente conhece, o Raiden Pacífico, ele não tem as vestimentas negras e nem aquela aura, né? Aqueles raios vermelhos no corpo dele, entendeu? Como a gente viu no final do Mortal Kombat X, o Raiden corrompido, provavelmente ele vai ser o vilão dessa edição também, porém, tem mais coisa aí, cara, que ainda não foi revelado, que deve rolar, tem muito mistério, cara, envolvendo isso aí ainda. É, a respeito do Raiden ser o vilão, eu acredito que há possibilidade, mas a gente pode perceber que ele tá lutando com uma porrada de gente. Como foi dito, ele estaria atacando os agressores do Reino da Terra. Se tiver rolando esse lance da zika temporal aí, pode ser que ele estivesse num combate contra uma porrada de cara que tava brotando sei lá da onde. A gente percebe, no momento, o Raiden lutando contra um Scorpion. A máscara dele é parecida com a do MK10, mas a roupa dele em si é um pouco diferente, né? Isso, a vestimenta é diferente, a máscara é igual, mas a vestimenta não. Não dá pra saber se é o mesmo Hanzo ou se é um Hanzo diferente. A máscara é igual, mas ele tem duas espadas na cintura, ele tem umas ombreiras de metal. Não vi nenhum design do Scorpion com aquele tipo de vestimenta. Pode indicar que esse seja ou um aprimoramento do Scorpion do MK10, ou o Scorpion de uma outra realidade. E se tu vier Scorpion de outra realidade, isso é muito interessante. Esse negócio deles trabalharem com linhas temporais, isso me assusta um pouco. Ao mesmo tempo que pode ficar muito legal, pode ficar muito cagado, velho. Mas a gente confia no Ed Boon e na Netherrealm que eles vão fazer um belo trabalho. E isso fica ainda mais evidente, né? Comentando de aspectos de história que a gente percebeu no trailer, né? Quando mostra o segundo Scorpion, que começa uma batalha fervorosa ali entre o Raiden e o Scorpion, ele mata o Scorpion que ele tá lutando e depois aparece um outro. Com a roupa do Scorpion do Ultimate Mortal Kombat 3, cara. Bom, falando em termos de gameplay, apesar do trailer ser cinemático, vamos dizer assim, né? O Ed Boon e a Netherrealm, eles gostam muito de brincar com isso, de tipo, em um trailer cinemático, eles trazerem pros jogadores alguns aspectos ali que a gente vai ver também no gameplay em si. E nesse, a gente pôde ver muita coisa, né, cara? O que você achou aí, Alanios? O primeiro ponto que dá pra perceber é a questão dos X-rays. A gente sempre viu nos trailers anteriores, eles mostram alguns pedaços, sim, do que vai acontecer. E o que dá pra perceber é que eles provavelmente trouxeram uma mecânica que vai substituir o X-ray. Eu acho que eles não vão manter aquele lance de bater e fazer o raio-x e mostrar por dentro o que tá acontecendo. Eu acho que eles vão sustentar mais a parte do realismo, no sentido de não mostrar os danos internos propriamente ditos ali. Valorizando o impacto, valorizando a animação da cena, em vez de tentar apelar pro lado do raio-x pra gerar esse impacto de que tá quebrando alguma coisa. Eles realmente tão trabalhando esses detalhes gráficos, né, e da violência que é característica do Mortal Kombat. Vai ficar uma parada muito insana, ainda mais com a nova Engine que eles tão utilizando, né, que tá deixando tudo mais real. Isso é uma coisa que a gente vai comentar ainda também. Então, assim, se eles apresentarem dessa forma durante o gameplay ali, eu acho que vai ficar bem legal, porque ali no Cinematic ficou muito insano, cara. O sangue jorrando pra tudo que é lado ali. A feição dos personagens, né, os movimentos tão muito mais fluidos, tão muito mais reais. Eu acho que fica ainda mais imerso pra gente eles mostrarem aquilo acontecendo ali do jeito que foi, entendeu? Pelo menos eu curti mais. É, você vê em jogos do tipo Batman Arkham Asylum, todos os Batman, né, da Warner Games, quando você vê ele lutando, ele quebra o braço do cara, ele quebra a perna, e de forma nenhuma você perde o impacto do que tá acontecendo. Ele não precisa mostrar o raio-x. É óbvio que o raio-x, ele traz esse entretenimento visual. Você vê o tamanho do estrago que tá sendo feito ali. Mas eu falo que eu gostei mais da forma como foi apresentado justamente pela hora que o Raiden pega a mão do Scorpion e quebra os dedos dele. E mostra, cara, a pele rasgando e a carne mostrando ali assim com o osso quebrado. Nossa, foi muito mais insano ver daquela forma do que eles pegarem a mão do cara, mostrarem o x-ray ali com o osso apenas e o osso quebrando. Um outro ponto que a gente pode reparar também é quando o Raiden usa uma arma do cenário. Os Interactables já é uma coisa característica dos jogos da Netherrealm, né? O Injustice tem, o Mortal Kombat X tem também. Então é natural que eles voltem com isso no Onze. Porém, pelo que a gente pode perceber, vai ser uma coisa assim, você pega uma arma, utiliza ela uma vez, dá um golpe, alguma coisa do tipo assim, aí você larga ela. Uma outra coisa que é interessante é que ele tá batendo e ele puxa a arma no meio do combo. Na hora que o Scorpion tá batendo ali, que ele começa a desferir os golpes, ele pega a espada, faz um movimento com a espada, guarda a espada de novo, pega um arpão com cada mão, enfia na cara do Raiden e joga ele, dando aquele agarrão clássico que aparece no 9. Nessa hora que ele tá batendo, dá pra lembrar dos movimentos do Ultimate Mortal Kombat 3, onde os personagens começavam a bater e de repente eles pegavam a arma e continuavam batendo com a arma no meio do combo. Aquela ideia de combos do Mortal 3, como a gente comentou, pode ser que isso também esteja presente. Eu acho que eles podem trazer dessa forma assim, até pro combo ficar mais bonito visualmente. Pra quando você fazer lá, tipo, soco, soco, chute, soco, alguma coisa assim, em algum momento do combo, ele bater com as mãos, pegar a arma, bater, voltar, dar um chute, esses trens, entendeu? E pelo que a gente pôde perceber no trailer, isso é uma coisa que tá muito insana, entendeu? A forma como eles estão efetando os combos, o realismo, a pancada quando tá pegando, tá muito plástico, mesmo assim, a porrada. A brutalidade, né, cara, que não podia faltar, é o que a gente comentou no nosso vídeo passado, quando a gente tava falando dos nossos desejos do Mortal Kombat 11 aí. Eles conseguiram realmente deixar o negócio mais brutal do que era no X, cara. Cara, a cena do Raiden batendo a cara do Scorpion na parede ali, esmorrando, e quebrando a máscara, e aí ele enfia o pé no peito do Scorpion e quebra o esterno, enfia pra dentro assim. O que é aquilo, mano? Muito brutal, cara. Ele tá muito insano dessa forma. E a gente pode ver ali também no final um Fatality ou poderia ser um Brutality, né, porque tá no meio de um combo ali, a gente não sabe. A gente pode tá falando aí de um Brutality que o Raiden efetuou e depois quando o outro Scorpion aparece e mata o Raiden, né, ali sim pode ter sido um Fatality. É, e uma coisa interessante a respeito desse Fatality é o seguinte, no trailer do Mortal X, quando o Scorpion lança a bola de fogo na barriga do Sub-Zero ali, o coração cai, não sei da onde, né, eu acho que o coração do Sub-Zero fica mais perto do esôfago ali. Quando o Scorpion atravessa o Raiden, você vê que ficou a coluna ali, né, o Scorpion, ele virou um elemental do fogo praticamente, na hora que ele atravessou. Mas você vê que o Raiden ficou sustentado pela coluna e não caiu o coração de lugar nenhum. Então, provavelmente, eles começaram a estudar um pouco mais de anatomia pra corrigir algumas coisas que era motivo de chacota dos X-rays e Fatalities anteriores. Bom, e pra sustentar ainda mais essa questão da violência extrema aí e do realismo também, né, a gente pode perceber até mesmo na feição dos personagens, a primeiro frame ali que mostra o Raiden virando pro Scorpion pra poder lutar, você percebe imediatamente a questão da captura de movimentos que eles fizeram, né, o Ed Boon até postou uma foto no Twitter dele há um tempo atrás, mostrando que tava sendo feita a captura de movimentos pra um novo jogo que provavelmente foi desse cinematic, inclusive, que eles estavam fazendo e você reparou como o rosto do Raiden e até mesmo o rosto do Scorpion quando a máscara quebra tá bem mais, assim, parecido com um ser humano mesmo ali que fez a captura e emprestou o seu rosto pra poder colocar ali naquele personagem. Eu achei muito foda isso, cara. É, esse Raiden ele é o mesmo do Injustice 2, deu pra perceber. O nível de realismo das expressões é uma coisa que me impressionou. Dá pra fazer uma comparação com os gráficos da Capcom dessa RE Engine que eles estão usando e a engine nova da Capcom que eles estão usando pra fazer Devil May Cry e fizeram Resident Evil 7. Dá pra traçar um paralelo em nível de qualidade. Os caras trabalharam muito em cima dessa cinemática, esse realismo, as texturas. O sangue, quando ele corta a forma como o sangue escorre, como o sangue cai no chão, ele segue o movimento do corte da espada. Não tá aquela coisa de bate de um lado e o sangue vai pra um lado genérico. Você tem detalhes que expressam muito esse cuidado que eles tiveram na produção desse trailer em específico e segundo alguns screenshots que a gente viu, né, Caio? E isso tá dentro do jogo. Não é um tipo de realismo só do cinemático. É um tipo de realismo que provavelmente a gente vai encontrar em game porque os screenshots mostram um nível de detalhe dos personagens nas texturas, na iluminação do cenário que é muito impressionante e é gritante a diferença gráfica desse Mortal pro Mortal X tanto no trailer quanto em alguns screenshots que deu pra ver. É, exatamente, cara. Então, assim, vai ser muito louco quando eles forem demonstrar porque vai ter um community review em janeiro agora mais precisamente no dia 17 que eles marcaram que aí eles vão mostrar de fato detalhes do jogo. Outros detalhes também que a gente pôde perceber e algumas coisas que já foram comentadas até mesmo pela própria Warner, né? Esse Mortal Kombat 11 ele vai ter um foco muito grande em customização de personagens, entendeu? Então você vai poder criar o seu próprio Scorpion o seu próprio Raiden o seu próprio Liu Kang e tudo mais, entendeu? Eles vão dar essa liberdade aí pros jogadores e uma coisa que eu vi na descrição do vídeo do trailer que tá lá em inglês que acho que a própria Warner que colocou foi que eles estão trabalhando com essa nova engine de uma forma que, assim você vai sentir ainda mais tipo, os ossos dos personagens quebrando você vai estar ainda mais imerso na questão da violência que é a característica do Mortal Kombat e um outro detalhe também no trailer que não foi mostrado no TGA e sim no trailer que a gente foi ver depois é que nós teremos o nosso querido Shao Kahn e uma coisa que foi mostrada eu até te mandei a imagem eu não sei se você chegou a ver quando o Shao Kahn senta naquela cadeira característica dele lá você reparou que o braço esquerdo dele parece que tá meio que num formato de pedra parece que ele tá mutando sei lá o que que é ele tá com uns espinhos no antebraço eu lembrei na hora assim cara, será que isso ele é algum tipo de não é escama porque é nítido é meio que uma pedra ali, né a mão dele mas eu lembrei na hora de tipo um dragão talvez e quando eu lembro de dragão isso me remete ao Onaga eu ia falar isso sobre a questão da relação do Shao Kahn com o Onaga no Mortal Kombat Deception o Onaga é o grande vilão que tava por trás de tudo adormecido há muito tempo talvez queriam impedir que ele despertasse talvez eles devem ter incorporado alguns aspectos do Onaga no Shao Kahn dá pra perceber ali o braço dele que lembra sim o braço de um dragão esse Shao Kahn ele vai vir com design novo e eu espero que ele esteja tão brutal quanto o visual dele eu só não sei se ele vai tá dentro da trama principal que eu espero que esteja ou se ele vai vir como um DLC igual o Goro eu acredito que eles devem incorporá-lo ao plot principal também por conta dessa questão que a gente já falou e é um detalhe que tem no trailer também que passa bem rapidinho pra gente poder já confirmar de vez que vai ter alguma coisa relacionada a linhas temporais que no final a gente vê uma personagem nova uma mulher que ela tá com uma ampulheta gigante e tá caindo areia e o que aquela ampulheta significa? é meio como se fosse um relógio como se o tempo estivesse passando ou então um artefato que remete realmente a diferentes linhas temporais isso explicaria o segundo Scorpion e seria uma boa justificativa também pra inclusão do Shao Kahn no enredo e provavelmente de acordo com os rumores que saíram há muito tempo atrás indicando que seria uma chefe uma mulher que seria a boss vamos dizer assim desse novo Mortal Kombat pode ser que por exemplo o Raiden seja um vilão inicial aí o Shao Kahn possa fazer parte na trama de alguma forma mas pode ser que ela seja a cabeça de tudo e uma outra coisa que foi confirmada pela própria Warner depois do anúncio do jogo aí é que o modo história eles disseram que vai ser digno de uma produção de cinema mas cara a gente vai ter que esperar até dia 17 de janeiro pra poder saber um pouco mais aí sobre a história sobre o gameplay e tudo mais mas pelo menos a gente sabe que o jogo vai ser lançado em abril no dia 23 mais precisamente aí então cara não tá muito longe de acontecer então é só a gente aguardar ansiosamente aí por mais novidades também deve ter muito conteúdo até lá vai ter um beta que eles falaram que acho que vai chegar em março a mão de da Fatality chega a tremer cara exatamente eu quero muito ver os Fatalities cara bom então vamos ficando por aqui meus amigos espero que vocês tenham gostado comentem embaixo o que vocês acharam do trailer o que vocês acharam das nossas impressões se vocês concordam ou não ou se vocês pensam que vai ser de uma forma diferente que as coisas vão acontecer a gente vai gostar muito de conversar com vocês aqui nos comentários muito obrigado Alanios novamente pela sua presença cara imagina eu que agradeço e agora é esperar dia 17 de janeiro pra gente ver o que o Ed vai apresentar pra gente né exatamente cara estamos muito ansiosos janeiro chega logo vai faltar mais ou menos um mês aí um pouco mais de um mês pra isso acontecer mas vamos lá a gente aguenta um beijo pra todo mundo aí gente na popinha esquerda e direita de cada um de vocês e um arpão na bundinha também e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti